É isso, é isso. Olha aí, gente, agora um exercício de relaxamento e concentração para distensionar, tá calmo? E aí, mil e dez? Não, tô só fazendo uns croquis, hein? Eu tô contente de você ter aceito trabalhar com a gente, né? Vai ser difícil arrumar uma cenógrafa mais bonita do que você. Isso faz parte do contrato, é? Claro que não. Bom, vou falar sério. Você leu o texto, não é? Que impressão te causou essa primeira líquida? Sei lá, é uma peça meio agressiva, não é isso? Isso! Não me perca isso. Eu quero um cenário agressivo. Simone, eu tenho que conversar muito, viu? Agora eu só tenho uma curiosidade. Por que foi que você aceitou assim, de repente, fazer o cenário? Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que eu não devo sacrificar a minha vida e a minha carreira por ninguém. Nenhum homem merece isso. Não está impressionada? Não importa. Estou impressionada por nós dois. Boa noite, Fanny. Salve ele. Que farra, hein? Não me abola, não, hein? Me acorda amanhã às sete, por favor. Ele está ficando delicado. Por favor. Muito bem, está mudando, hein? Já está com aulas de etiqueta, é? Quem é a professora e a priminha rica? Ele já chegou? Já. Agora é que vai ser o estouro. E ela? Não, ela ainda não. Nem ela, nem o Pipoca. Ai, meu Deus, estou louca pra saber o que é que vai acontecer. Oi, já estourou boiada? Ainda não, mas vai estourar. Ah, então vamos ficar aqui pra ver o vulcão, a irrupção do vulcão. Hoje vai ter. Nós quatro vai esperar aqui até a hora de uma explosão acontecer. Vamos ver. Simone? Ô, Simone. Simone? Já que somos em quatro, vamos jogar um buraquinho? Buraquinho? Ótima ideia, vamos. Vamos sim, acho ótimo também. Já pertençou, não é mesmo? Pegar cadeira aqui. Eu também estou nessa. Passar teco, não? Deixa eu pegar a gente de cadeira. Eu e o Isaac fazia dúvida. Isso aí, eu já vou te. Mulheres contra os... O Isaac fez isso. Ô, Funei, cadê a minha mulher? Eu que vou saber da tua mulher, sei lá. O que é? Uma hora da manhã, minha mulher tem que estar em casa. Ah, sim, claro. Ela devia estar em casa, se debulhando em lágrimas, pensando o que poderia ter acontecido com o maridinho, não é? Ora, o que é que há? Os tempos mudaram, caríssimo. Você está contra mim, né? Eu não. Longe de mim, imagina. Eu não me meto na vida alheia. Você não sabe se ela foi para a casa do pai dela? Sei, sei, sim. Ih, peraí. Sei que não foi. Oi, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Você corta. Corte. Isaac, dá morto. Vai dormir agora, seu de porca, vai. É, eu estou morto, eu te sono. Então vai dormir. E obrigada por ter me feito companhia, viu? É muito bom saber que tem alguém que se preocupa realmente comigo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Baralhinho. Tchau. Burraquinha. Boa, boa. Um, três, seis. Esse teu. Esse teu. Basta o jogo vocês aí. Cartas boas, para mim, deixe esse mês, para de favor. Não, também. Você não acha que tem que falar alguma coisa pra mim, não? Eu não. Você acha que eu tenho? Sim, eu não tô brincando. Eu quero saber onde é que você esteve até essa aula. Ué, eu também quero saber onde é que você esteve. Eu tô perguntando onde é que a senhora esteve até essa hora. Eu tô perguntando onde é que o senhor esteve até essa hora. Simone, não briga. Eu acho que nós dois temos igualdade de condições. Ou não? Ai, Simone. É isso mesmo. É certo, é certo. Vai sair, filha. Espera aí. E quem está fora daqui?